Eu não vou ver o Mariana por meses E nem um beijo eu consegui roubar Oi, tudo bem? Tá animada porque amanhã vai viajar? É, é, eu confesso que sim, muito Eu já fiz uma lista de lugares Claro que o meu irmão conhece tudo, mas não tem ideia de lojas E eu imagino que você vai querer fazer compras, né? É, obrigada É uma pena que esses dias eu não consegui ficar com você tanto quanto eu queria Porque com a Oriana por aqui É verdade, mas isso vai passar E aí, já tá tudo pronto pra viagem? O seu irmão me disse que quer levar pouca coisa Porque lá ele vai comprar tudo Ai, mas que bom! Deixa ele te paparicar Ai, esse é um sonho que se tornou realidade Minha primeira viagem pra Europa Com o meu irmão você vai ver muitas coisas pela primeira vez, Teresa E essa viagem vai ser inesquecível E também a sua relação Você não só vai perdoá-lo Mas eu garanto pra você Que vai se apaixonar muito mais Essa hembra é mala Essa hembra se dá anos Essa hembra não quer... Agora nós vamos fazer com outras coisas E beş E aí E aí E aí E aí O que é isso?